O Natal está chegando e a promoção que Tapes esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada 50 reais em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. É Natal. Os homens relataram que pegaram a motocicleta em frente ao baile do sindicato e que viram o proprietário entrar em um automóvel e sair. Eles tentaram ligar a moto e conseguiram porque a moto estava sem a chave, mas com a ignição na posição de ligado. Eles disseram ainda que saíram apenas para dar uma volta. Caracterizado o furto de veículos, acusados foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã para a adoção das providências legais. Após o deslocamento para Camacuã, o proprietário do veículo fez contato com o pelotão da Brigada Militar de Tapes, informando que deixou sua moto estacionada por ter ingerido bebida alcoólica e a furtaram. Ele foi orientado a ir na Delegacia de Polícia de Tapes na parte da manhã desta segunda-feira para comunicar o crime. O nome dos suspeitos ainda não foi divulgado. Legenda Adriana Zanotto